O quebra-cabeça Deus vai unir Formando a figura de um vencedor Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora da tua vitória Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora da tua vitória Como um quebra-cabeça é a nossa vida Deus vai unindo as peças E formando o que antes era uma promessa É uma porta que se abre É um sonho que se realiza É um projeto que se conquista Você não sabe de onde vai chegar Aquela bênção que está a esperar Você não sabe como vai fazer Para ver o milagre acontecer Mas quando menos se espera Deus move os dedos e une uma peça E cada dia que passa Mais completo ele fica E cada peça encaixada É uma história a resolver O quebra-cabeça Deus vai unir Formando a figura de um vencedor Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora da tua vitória Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora da tua vitória Você não sabe onde vai chegar Aquela bênção que está a esperar Você não sabe como vai fazer Para ver o milagre acontecer Mas quando menos se espera As figuras do quebra-cabeça se completam E começa a aparecer uma imagem De gigante na fé que não se entrega E com as mãos levantadas Segura o troféu da vitória O quebra-cabeça Deus vai unir Formando a figura de um vencedor Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora da tua vitória Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora da tua vitória O quebra-cabeça Deus vai unir Formando a figura de um vencedor Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora da tua vitória O quebra-cabeça Deus já uniu E a tua vitória você já conseguiu Quebra-cabeça Deus já uniu E a tua vitória você 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 já uniu E a tua vit